Quero falar da primeira notícia pra você, gente. Provopar de Ibaiti, certo, realizou a campanha do agasalho. Olha só que bacana, gente. Cidade de Ibaiti em foco, em destaque aqui na tela do Tribunho NPTV. Coloca pra gente aí, produção. Devido às baixas temperaturas registradas nos últimos dias, a primeira-dama e presidente da Provopar de Ibaiti, Flaviana Fadel, com uma equipe de voluntários, iniciou no último sábado, dia 3, no Espaço Cultural de Nidimora Fadel, a distribuição das doações recolhidas pela Provopar de Ibaiti durante a campanha do agasalho 2017. A campanha, coordenada pela primeira-dama e presidente da Provopar, é uma ação realizada com o apoio da Prefeitura Municipal e a Secretaria de Assistência Social. Durante os três meses da campanha, foram arrecadados roupas, calçados e agasalhos que foram distribuídos para as famílias atendidas pelos programas sociais do município. Foram distribuídas mais de 6 mil peças de roupas e calçados no último sábado, segunda-feira e também terça-feira. Flaviana agradeceu sua equipe de voluntários que durante toda a campanha se empenhou na coleta, separação e distribuição das roupas e calçados. O prefeito da cidade também esteve no espaço cultural durante a entrega dos agasalhos às famílias.